Música Meu nome é Marisa Estrindade Cunha, eu sou entregante do Auxílio Brasil, três filhos, dois meninos e uma menina. Estudei de manhã, todo dia eu ponho o celular para despertar, seis de meia, de tomar banho, aí eu faço um nascalzinho, um café, aí quando dá uma e meia, uma e quinze, aí é os dois que já vão, também eu vou ter que levar, só que estou aqui perto. Vou levar e vou buscar, a minha ideia é sair. Música Música Dos 400, eu tiro 200 para fazer mais comprinha para ficar por mês, né? Aí o resto eu gosto para comprar o lanche deles. Olha, melhorou bastante, tanto na alimentação das crianças, né? Quando começou as aulas, os meninos estavam indo sem material, né? Porque não tinha, mas aí depois eu comecei a receber, aí começou a dar para comprar o material escolar. Música Fiquei surpresa, né? Esse mês que eu fui receber, né? Aí a moça disse, olha, tem 487 aqui. Eu disse, ô Glória, meu Deus, Deus está comigo. E eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque ajudou bastante dentro de casa. Música E o açaí o principal, que eles só almoçam e jantam se tiver o açaí. Aqui no Pará, o açaí não é aquele açaí fino, né? Que a gente, é aquele pirão mesmo lá, que é para a gente poder se encher. O sonho que eu oro toda noite, né? Eu quero que eles estudem, para ser alguém na vida. Música Música